O nosso bonde bolado na fita e na cena só em mão de pé É quem? É quem? É só quem é? Danilo, que como é que é? O nosso bonde bolado na fita e na cena só em mão de pé É quem? É quem? É só quem é? É quem? É quem? Só em mão de pé Botando a cara na pista, soltando a voz para toda essa vela Comandando essa sintonia, moza, falto, becos e viela Comunidade, amor, esperança, da proteção nós pede para Deus Vida longa e progressão para os amigos meus Na caminhada e nessa batalha pode ter certeza só tem guerrilheiro Neandade, respeito, humildade, fia, sangue puro e verdadeiro Fim e fogem sempre reparado e nessa missão todos tamo de pé Nos vacilamos e recalcados, vou dizer como é que é O nosso bonde bolado na fita e na cena só em mão de pé É quem? É quem? É quem? É só quem é? É quem? É quem? É quem? Só os irmãos de pé Favelado com disposição, com muita humildade e sem preconceito Moçamos na realidade com dignidade e muito respeito Na rima progressiva e na composição, sem apologia, bota a chapa Mandando um funk de raiz pra invadir a sua mente MCs da baixada, no poder da vó, fé, amor, união Prosperidade dos monstros, linha de frente É paz, justiça e liberdade com a mente pensante Tranquilidade, ideia nervosa e objetivo Na luta pela vitória, eu encontro a todos inimigos O nosso bonde bolado na fita e na cena só em mão de pé É quem? É quem? É quem? É só quem é? É quem? É quem? É quem? Só os irmãos de pé Para os WM que paga de louco, dizendo que fortalece Só quer vir a voz, a nós nada Sai ralado, pede breque Tô ligado na fita com a mente, a mil não me iludo pela parece Quer K.O. vai ter K.O. tem que agir na transparência A trilha na conquista, passando as barreiras Sempre atento e esperto, não vende papo, tortô É o certo pelo certo Vai! O nosso bonde bolado na fita e na cena só em mão de pé É quem? É quem? É quem? É só quem é? É quem? É quem? É quem? Só os irmãos de pé, Danilo, diz como é que é Vai! 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 Vai